O prefeito Jujudo da Jaguaribara, um dos mais importantes aqui prefeito da nossa região, prestigiando esse momento hoje dessa entrega do tomógrafo aqui para a saúde do Vale Jaguaribe na Policlínica Judite Chaves, Diário Vale Serai, TV Educadora. Bom dia prefeito. Bom dia ouvinte da TV e Rádio Educadora. Hoje aqui estamos celebrando a entrega desse aparelho de suma importância para que a nossa população, os munícipes do Vale Jaguaribe, que compreendem aqui o nosso consulso, possa ter aí um diagnóstico de melhor qualidade com exames de imagem de última geração. Esse equipamento é um equipamento supermoderno e certamente vai ajudar para que os pacientes que precisem de realização desses exames possam ter um diagnóstico de maior precisão, de qualidade, trazendo aí certamente mais agilidade e resolutividade nos problemas de saúde dos pacientes aqui do Vale Jaguaribe. Somando esse equipamento, é um equipamento regional, mas a saúde do município de Jaguaribara, como é que está a evolução, os novos feitos e os novos projetos que o senhor tem implementado? Bom, nos tempos a gente também conseguimos aí implantar mais lá, só que no nosso caso Raio X, que não tinha. Estamos realizando cirurgias letivas, a cada 15 dias realizamos aí em média de 10 a 15 cirurgias, continuando realizando cirurgias de cataratas. Enfim, hoje com vários especialistas no nosso município, de cardiologista, psiquiatra, psicólogos, enfim, diversificando bastante o atendimento na saúde do nosso município, para que os nossos munícipes possam aí ter um melhor atendimento no próprio município e só saindo realmente em casos de maior complexidade, que exige aí um atendimento mais rigoroso, com exames de imagens mais aprimorados. E isso tem sido um grande diferencial da nossa gestão, com certeza. E graças a Deus, estamos aí hoje com um grau de satisfação muito grande aí sobre a saúde do nosso município. Prefeito Juju, em outro momento a gente volta a conversar com o senhor sobre a questão anorâmica geral da gestão, que está no segundo mandato. Vamos falar um pouco sobre a sua sucessão. Tudo certo? Zé Filho e vice já tem nome? Está caminhando bem para ser o Zé Filho candidato a prefeito, e os pré-candidatos a Zé Filho a prefeito, mas é pré-candidato a vice. E a gente espera aí chegar o dia 26, que será a nossa comissão, para confirmar e dar continuidade aí aos trabalhos. Deixando suas considerações. A gente agradece pelo espaço e dizer que estamos em portos abertos aí, aproveitar a secretária que acabou de chegar e realizar esse grande evento aqui no nosso Polo Clínico. Um abraço e que Deus abençoe a todos.